Bom, então, vamos começar, né? Hoje nós vamos ter o seminário do Rafael Melan, que hoje é pesquisador da Universidade de Chicago. É só para... Ah, que só a internet estava falhando, eu achei. É? É, estava... Está tudo bem agora ou não? Agora melhorou. Tá. Então, vamos... Peraí. Tá. Então, só para lembrar, né? Já está todo mundo com o microfone desligado. No final, a gente pode abrir essa pergunta. E, como eu falei, vai ser filmada essa sessão. Então, depois, quem tiver interesse de assistir ou divulgar, pode acessar, que vai estar lá na página do nosso grupo, que é o NPF-UFMG. O próximo vai ser o programa do que ele ia apresentar. O que ele ia apresentar? Então, semana que vem eu vou apresentar. A gente colocou aqui 10 da manhã, mas a gente ainda vai divulgar se vai ser esse horário ou se nós vamos manter esse horário da tarde. Talvez fique mais fácil para o pessoal. Depois, a gente pode discutir isso também, qual que é o melhor horário. Se no começo da manhã do dia ou mais no final da tarde. Depois, o Daniel, da Unicamp. A Diana, que está aqui. E a Ju também. Aí, depois, vai ser a Caixa, que ela é lá dos Estados Unidos, namorada da Simone. Aí, vai ter algum desses outros dias, uma outra Caixa, amiga nossa, que é da Inglaterra, que está na Inglaterra. E aí, tem vários aqui para te encher. Quem tiver interesse, quiser vir. O Fabinho falou que ia apresentar, hein, Fabio? A gente podia te colocar aqui. Você depois não me falou nada. Se você puder um desses dias. Pode, pode. E outras pessoas também. Vamos divulgar e todo mundo é bem-vindo. Gilberto também. Eu queria falar também com a Adriana. Gilberto, com certeza. E aí, tem a Adriana Paz Leme, que a gente estava em uma fase que só tinha homem, né? Aí, ficou um slot aqui. A gente chega com o Adriana Paz Leme, mas tem uns aqui que estão abertos. Por favor. Por isso, por favor. Então, o Melani, gente, só falar rapidinho. dele, né? Ele é biólogo. Agora, o Melani, isso aqui eu não sabia. Foi uma surpresa para mim. Você tem mestrado em Biologia Animal, é isso? Sim, tem mestrado em Biologia Animal. Essa foi novidade para mim. É o programa de Biologia Animal da UNB. Era, né? Mudou de nome recentemente. Acho que agora eles têm outro nome. Mas eu sei que eu trabalhava com Toxinologia, né? Eu também tenho alguns trabalhos em Toxinologia. Acho que todo mundo aqui. Acho que no Brasil. Quem trabalha com Química de Proteína, alguma época da vida trabalhou com Toxinologia, né? O Gilberto também tem. Faz muito, né, Gilberto? Sociedade de Toxinologia e tal. Mas aí, depois, ele fez o doutorado lá na UFRJ com o Gilberto, já com Proteômica Raiz. E, agora, ele está, né, como um pesquisador associado na Universidade da UFRJ. Que é um laboratório de Chicago, ou próximo de Chicago, lá no laboratório do Rio de Janeiro, que está aqui. Muito interessante. O que é isso? Eles são... É o laboratório do mundo que trabalha com Toxinologia e Tecnologia. Então, vai ser bem interessante ver o que você quer falar para a gente. Vou passar para você, meu irmão, e vou passar para a gente compartilhar a minha tela, que aí eu acho que você consegue compartilhar a sua. Isso. Pronto. Conseguem ver daí? Sim. Está ótimo. Beleza, então, vamos começar, né? Obrigado, Tiago, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, mostrando um pouquinho do meu trabalho aqui na Northwestern. E poder dividir com vocês também um pouquinho do top-down proteomics. Para muitos ainda é algo, assim, sei lá, futurístico, ou que não tão acessível, mas é uma tecnologia que vem crescendo, crescendo muito, e que vai chegar e vai ser bem mais acessível no futuro próximo, com certeza. Então, para quem não me conhece, Tiago, obrigado pela apresentação também. Eu sou o Rafael, e eu vou estar falando hoje para vocês sobre o top-down proteomics e o Blood Proteoform Atlas, ou um atlas de proteoformas do sangue, que é um dos trabalhos que eu realizo aqui em Chicago. Então, como a gente, eu não sabia mais ou menos qual era o público, e falando com o Tiago, vi que ia ter uma galera que não todo mundo com um background grande em proteômica. Então, eu vou estar falando hoje um pouquinho do que é uma proteoforma, um pouquinho sobre top-down proteomics, antes de entrar em proteoma humano, e depois, por último, estar falando sobre o atlas de proteoformas do sangue. É o trabalho que a gente realiza aqui. Então, para começar, eu acho que o melhor para a gente começar é desde o início, como as proteínas são produzidas e como a diversidade proteica é gerada. Então, a gente pode começar falando do dogma central da biologia molecular, que um gene é transcrito, e aí você passa a ter o transcrito do DNA, você passa a ter RNA, esse RNA, ele pode sofrer splice alternativo e gerar múltiplos RNAs mensageiros. Esses RNAs mensageiros vão ser traduzidos e gerar diferentes isoformas, certo? Então, de um gene, você pode gerar várias isoformas, e essas isoformas, elas podem sofrer modificações pós-prodicionais. E ela pode receber uma glicosilação, ela pode virar uma lipoproteína, ela pode ter uma fosforilação, ou ela pode ter, inclusive, outro pedaço de proteína conectada, que é uma ubiquitinação. E cada uma dessas novas modificações pós-prodicionais podem alterar a função da proteína, aumentar a atividade, reduzir a atividade, pode aumentar a solubilidade, diminuir a solubilidade, evitar que essa proteína seja degradada, ou levar ela para um centro de degradação, depois da ubiquitinação, marcar essa proteína para ser degradada, ou marcar para onde essa proteína vai para dentro da célula. Essa proteína geralmente que tem o lipídio, geralmente, ou algo mais hidrofóbico, vai ser exportado para a membrana e servir como uma âncora, provavelmente. Então, existe toda essa diversidade de formas de proteínas que vêm de um só gene. E como que essas diversas formas de proteínas são chamadas? Então, existe o termo que foi criado pelo meu PI aqui na Northwestern, o Neil Kelleher, que é chamar essas diferentes formas de proteínas de proteoformas. Esse foi um trabalho publicado em 2013, é uma carta na Nature Methods, do Neil com o Lloyd Smith, e assinada também pelo consórcio de top-down proteomics, e que vai determinar o que é uma proteoforma. Então, é uma espécie molecular gerada de um produto proteico que vem de um gene específico. Então, tudo que vem daquele gene específico, ou de vários genes específicos, são chamados de genes que se transformam em proteínas, são chamados de proteoformas. Existem algumas limitações no uso dessa terminologia. Então, todo tipo de modificação que é feita pelo ser humano na tentativa de analisar essas proteínas, elas não são classificadas e contadas como proteoformas. E o que é levado em consideração quando você tem uma proteoforma, são variações genéticas. Então, se você tem uma SNIP naquele gene, é uma proteoforma. Se você tem uma alteração de diferentes splices, splices alternativos ocorrendo para aquele gene, para aquele transcrito, ele também gera proteoformas. Ou todas as modificações para os produtos adicionais, que algumas eu citei, são centenas que a gente conhece hoje em dia, desde que não sejam criadas pelo ser humano na tentativa de analisar essas proteínas, elas são válidas e são consideradas proteoformas. Então, é um termo bem abrangente. Uma isoforma é uma proteoforma. E ela determina um nome para todas essas entidades que antes eram chamadas de formas proteicas, isoformas, e tinham vários outros nomes dados na literatura. Se eu não me engano, a última versão do Leninger já incorpora o termo proteoforma dentro do livro, do princípio de bioquímica. Então, é um termo que pegou, e a gente ainda trabalha bastante para disseminar o termo entre a comunidade científica, que ainda tem bastante gente que, principalmente que não trabalha diretamente com proteômica, ou a química de proteína, que ainda não desconhece o termo. E aí, depois vem a pergunta, quantas são as proteoformas que existem no corpo humano? Quantas proteoformas são ligadas ao ser humano? E, baseado naquele primeiro slide que eu mostrei, que de um gene você pode criar várias isoformas, dessas várias isoformas você pode criar inúmeras proteoformas, mas essa é uma questão ainda que está meio que em aberta. A gente ainda não sabe quais são todas as modificações possíveis e a gente não sabe com precisão aonde elas ocorrem e como elas ocorrem. Então, não é que nem o DNA que está lá, a gente consegue sequenciar ele todo e saber mais ou menos o número de genes, também não é preciso, a gente não consegue determinar o número certo de genes que existem, algo em torno de entre 20 e 25 mil genes. A gente estima em torno de 100 mil transcriptos. E aí, quantas proteoformas? Então, existe um trabalho de 2008, que o primeiro autor é o Ruth Abersold, foi financiado e dado suporte pelo consórcio top-down proteomics. E existe uma estimativa de que a gente estima que existam aproximadamente um milhão de proteoformas no corpo humano. Com o tempo, provavelmente esse número vai ser alterado, ou para mais ou para menos, dependendo do número de... Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente descobre, quantas proteoformas... Sobre as modificações post-adicionais, como elas ocorrem. Só para a gente ter uma ideia, se você tem uma árvore, uma posição de uma glicoprote... Um sítio de glicosilação, de N-glicosilação, e você pode ter uma árvore de glicano ali, só isso pode gerar até algumas dezenas de proteoformas. E em alguns casos extremos, como casos de histônios, existem milhares e milhares de proteoformas. É bem complexo. E as estimativas ainda não são tão precisas. Mas com o tempo, a gente acredita que a gente vai conseguir uma estimativa melhor, se a gente conseguir entender melhor como esses sistemas de modificações post-adicionais ocorrem e quais são as modificações post-adicionais que ocorrem dentro do corpo humano, dentro de uma célula humana. E aí, então, como a gente faz para estudar esse tanto de proteína, esse tanto de proteoforma? A proteômica é o jeito de analisar de maneira high throughput e com alta eficiência quais são todas as proteínas que estão em um organismo, ou em um tecido, ou em uma célula, ou dentro, e mesmo dentro de compartimentos que são intracelulares, a gente pode usar proteômica para poder fazer esse tipo de estudo. Agora, a questão é como que existem diferentes metodologias dentro da proteômica para poder estudar as proteínas e entender quais são as proteoformas que estão lá dentro. A mais comum, como deve ser do conhecimento da maioria, é a proteômica bottom-up. Então, a proteômica bottom-up, ela tem, após o primeiro passo de estação de proteína, você tem uma digestão, você vai pegar todas essas proteínas que você extraiu do seu tecido, da sua célula, da sua amostra, que você está estudando, e vai digerir em pequenos peptídeos. E por que a gente faz isso? Se a gente aumenta a complexidade da amostra que a gente tinha, se a gente tinha, sei lá, duas, três proteínas, você digere a sua amostra, você tem centenas ou até milhares de peptídeos dependendo do tamanho da sua proteína. Você está aumentando a complexidade. Por que a gente faz isso? Por conta de limitação da técnica, técnicas de separação de proteínas intactas, limitação dos instrumentos de espectrometria de massa, é muito mais fácil de separar e analisar peptídeo do que analisar a proteína inteira, mesmo aumentando a complexidade da sua amostra. E aí o que a gente faz é, a gente pega esses peptídeos e injeta no espectrometro de massa, acoplado com a cromatografia ali, que estão separando esses peptídeos e ao mesmo tempo adquirindo informação sobre a massa desses peptídeos intactos e fragmentando essas moléculas para que elas possam ser identificadas no futuro. Então a gente vai ter a identificação de peptídeos, você vai ter os espectros dos peptídeos intactos e a fragmentação desses peptídeos e depois você vai ter o passo de análise de dados que desse passo você pode inferir quais são as proteínas que estão na sua amostra ou os grupos de proteínas que estão dentro da sua amostra. A gente pode fazer quantificação utilizando essa técnica e a gente pode fazer um mapeamento de quais são os peptídeos que têm modificação pós-tradicional, aonde eles estão e quais são. E inclusive quantificar esses peptídeos de acordo. E do outro lado, existe o que a gente chama de top-down proteômico, proteômico é top-down ou top-down proteômicos, que em vez de ter esse passo depois da extração de proteínas, em vez de ter o passo de digestão, a gente não digere nenhuma proteína e vai analisar essas proteínas de maneira intacta. Então, eu vou pegar as proteínas que foram extraídas, eu tenho um passo de separação que a gente leva depois a um passo para o LC-MS, para a paracomatografia, para a paracometria de massa, e você vai ter a análise dessas moléculas intactas e a fragmentação dessas proteínas intactas. No final, você vai ter a identificação de quais são essas proteínas e quais são as proteoformas que você tem lá. Essa técnica também é quantitativa e você também pode fazer um mapeamento de modificação pós-tradicionais, quais são e como elas interagem nesse caso também. Então, as técnicas, cada uma tem as suas vantagens e as suas limitações. Existem outras técnicas também entre o top-down proteomics e o bottom-up, são técnicas chamadas middle-down proteomics, que você vai digerir, mas não vai digerir com tripicina, vai digerir com algumas outras enzimas que vão gerar peptídeos um pouquinho maiores, que ainda são mais fáceis de se analisar do que as proteínas intactas. Existem variações, esses são o esqueleto básico, o workflow básico de como essas duas técnicas funcionam. Existem vários outros workflows mais complexos com passos de enriquecimento e aí vai. Mas essa é a principal diferença entre o top-down e bottom-up. Você não digere a sua amostra, você faz análise de proteínas intactas. Algumas das limitações quando você está fazendo proteômica top-down é principalmente a limitação no espectrônico de massa. Geralmente, a gente consegue informação de proteínas até 30 kilodáltos. É mais difícil de se separar proteínas, então existem resinas especiais para você poder fazer LC-MS de fase reversa com essas proteínas. A capacidade de pico não é igual a uma fase reversa que você usa com C18 que você usa para peptídeo, mas você consegue extrair a informação de quais são as proteoformas que estão lá dentro da sua amostra, que no caso, quando você está fazendo uma digestão, ela é mais complexa de extrair toda essa informação. E por que isso acontece? Por que você não consegue tirar toda a informação da sua amostra quando você está fazendo bottom-up? Porque existe um problema chamado problema de inferência dessas proteínas. Aqui eu tenho um exemplo, se você começar com essas três proteínas ou com essas três proteoformas, na sua amostra, vamos imaginar que a gente tem essa amostra hipotética com três proteoformas, uma proteoforma canônica, uma proteoforma que você tem um aminoácido de diferença devido à variação de sequência, um SNIP, e uma proteoforma que você tem duas modificações post-raducionais. Se você pegar essas três proteoformas, digerir elas e fizer bottom-up, ir no mundo ideal, em que você iria identificar todos os possíveis peptídeos gerados por essas três proteoformas, vamos dizer que a gente conseguiu identificar os quatro peptídeos que formam essas proteoformas. Quantas proteínas você pode dizer no final que você encontrou? Se você fizer a matemática aqui, você pode dizer que você tem 12 proteínas baseado nesses oito peptídeos que foram identificados. Isso no caso de você identificar todos os peptídeos, que é o mundo ideal. Isso geralmente não acontece. Quem já fez experimento proteônico sabe que a gente não tem cobertura de 100%. Muito difícil de conseguir uma proteína com cobertura de 100%. Esse é o problema. Se você começou com três, no final ele te diz que você provavelmente tem um grupo de 12 proteínas que você não sabe quais são essas proteoformas que estão dentro da sua amostra. No caso do top-down, é diferente. Vamos dizer que a gente faz um passo de pré-purificação e que a gente consiga separar essas três proteínas em três frações diferentes. Essas três proteoformas, desculpa, em três frações diferentes. Se a gente submeter ao LC-MS-MS e conseguir a massa intacta entre cada uma delas e espectro de fragmentação, a gente vai dizer quais são, quantas são e tirar a intensidade de cada uma delas, dessas proteoformas dentro da sua amostra. Por isso que o top-down é interessante e ele te dá o número exato de proteoformas e a quantificação relativa, por mais basal que seja, que elas têm dentro da sua amostra. No caso do bottom-up, é mais complicado. A gente pode conseguir informação sobre proteoforma? Pode. Mas é bem mais difícil de conseguir e bem mais complicado. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que, e toda vez que vocês ouvirem alguém falando de proteômica do tipo top-down, é que a proteômica do tipo top-down analisa proteoforma. Então, tem que ficar isso em mente. Toda vez que você está falando de proteômica top-down, você está analisando e identificando proteoformas, você não está identificando peptídeos e você não tem no final o grupo de proteínas. Você vai saber qual é a proteína que está lá com certeza, com certeza não, baseado na estatística, lógico. As proteínas provavelmente estão lá e as proteoformas derivadas dessas proteínas, que seriam os genes que estão sendo expressos naquela sua amostra e toda a variabilidade da amostra. E aí vem uma questão interessante. Por que é mais interessante se estudar uma proteoforma do que estudar um peptídeo e inferir a presença daquela proteína ou se você tem um peptídeo único, saber que a que é, realmente é aquela proteína que está lá, é que existem algumas e provavelmente existem muito mais, a gente já conseguiu determinar algumas doenças que podem estar relacionadas entre o saudável e o caso que seja doente que estão relacionadas a proteoformas. Então, o caso saudável você teria uma proteoforma X e o caso onde você teria uma doença seria uma proteoforma Y. Como a gente sabe, lá no começo, anos atrás, todo mundo falava que quando a gente conseguisse sequenciar o DNA humano, a gente ia conseguir curar várias e várias doenças, mas a gente só, com a biologia molecular, a gente consegue entender quais são as doenças causadas por falhas no DNA ou por alterações no DNA e são poucas as doenças que isso acontece. A maioria das doenças tem um agente patogênico no meio ou um vírus, uma bactéria ou alguma coisa no seu organismo que passa a funcionar de uma maneira diferente por causa de alguma interação com o ambiente. não são alterações desde quando você nasceu relacionadas a genes. Então, por isso que a genética não consegue resolver todo o problema de doença. A proteômica, quando chegou 15, 20 anos atrás, falava, ah, não, então a gente vai conseguir resolver agora tudo que não era genômico é porque está relacionado à diferença de expressão das proteínas. mas isso também não se confirmou nesses 15, 20 anos que a gente tem de proteômica. São poucas os biomarcadores existentes em relação ao número de doenças que a gente vê que estão relacionadas a uma proteína específica, um aumento daquela proteína ou diminuição daquela proteína. Então, a gente assume que a maior parte dessas doenças ou a grande parte ou algumas estaria relacionadas a alterações de proteoformas e não alterações diretas naquela proteína, na quantidade daquela proteína. O que a proteína e a proteína teria mais dificuldade em resolver, seria mais fácil de tirar a informação sabendo a massa intacta e sabendo quais são as proteoformas que estão lá dentro. Analisando a proteoforma intacta, a gente consegue uma informação biológica muito maior. Então, toda vez que você está lá olhando peptídeo ou analisando peptídeo, você tem uma fração daquela informação. Você não tem a informação toda de como aquele sistema era anteriormente. E você tem quando você está analisando uma proteoforma intacta. Então, esse diagrama aqui mostra, a gente tem o triângulo do fundo em azul, que é a distribuição, quais são os tipos de proteômica que são feitos nos laboratórios. E a maior parte dos laboratórios no mundo hoje em dia fazem proteômica bottom-up. Alguns poucos laboratórios fazem proteômica do tipo top-down e alguns menos ainda fazem proteômica do tipo nativa, onde você consegue extrair toda a informação dos complexos proteicos e a interação entre essas proteoformas. Você consegue muito mais informação biológica quando você está analisando complexos nativos e a interação entre essas proteoformas. Você passa a tirar um pouco menos de informação biológica quando você consegue analisar as proteoformas intactas, essas proteínas como elas estão dentro do corpo e aí você pode determinar, ok, eu tenho uma razão de 10 para 1 dessa proteína ou dessa proteoforma que é fosforilada e eu sei que toda vez que ela é fosforilada ou ela tem um arranjo de fosforilações, ela aumenta ou diminui a atividade e isso é o que causa a doença ou não. Você consegue extrair muito mais informação biológica quando você está analisando a proteína inteira do que quando você está analisando os peptídeos de uma maneira geral. Infelizmente nesse gráfico a gente vê que a maioria dos laboratórios do mundo faz proteônica bottom-up que é o que a gente consegue tirar menos informação biológica da amostra comparado com as outras técnicas. Eu acho que isso vem de uma limitação de instrumento, uma das limitações, a outra é a habilidade também para fazer esse tipo de análise e a proteômica bottom-up é um tipo de análise muito mais fácil, rápido e muito mais barato do que qualquer um dessas outras técnicas. Mas isso é legal da gente manter em mente também que você consegue extrair muito mais informação biológica toda vez que você está analisando essas proteínas sintactas ou a interação entre essas proteínas. E aí aqui a gente vai passar do porquê estudar proteoformas para o proteoma humano. Então, a gente viu lá atrás, a gente estima em ter aproximadamente um milhão de proteoformas, a gente espera encontrar pelo menos uma proteoforma de cada gene, então a gente espera em torno entre 20 e 25 mil proteínas, seria uma proteoforma pelo menos de cada gene, e existem algumas iniciativas para encontrar e para poder entender esse proteoma humano, principalmente ligadas à HILPO, a Human Proteoma Organization. Então, a HILPO tem dois projetos, um o Chromosome Centric Human Proteoma Project, que é baseado em cromossomos, identificação de proteína, de todas as proteínas que estão presentes em cada um dos cromossomos. O Gilbertão aí no Brasil faz parte dessa iniciativa e tem um cromossomo, agora eu não lembro qual é, eu acho que é o 15. 15. Isso aí. E... Rafinha, Rafinha, só para esclarecer melhor aí, a HILPO, a gente trabalha com 19.773 genes. Pronto, 20 mil, arredondando para 20 mil. Arredondando 20 mil. E eles também têm uma iniciativa que é chamada o BDHPP, que é entender a biologia, o processo biologia e doença dentro desse, dentro do Human Proteoma Project, que é correlacionar essas proteínas com doenças que afetam o ser humano. Então, é um projeto grande que envolve o mundo todo. Existem outras iniciativas também. Uma delas é a... The Human Protein Atlas. E dentro desse Human Protein Atlas, ele é formado por diferentes subseções de atlas. Vai ter lá um atlas só de tecidos, outro atlas só de células, um atlas de patologia, um atlas relacionado a cérebro, outro de metabolismo e um atlas de sangue. Esse é um dos mais novos. Então, tudo que é identificado e feito em trabalhos principalmente de bottom-up é colocado dentro desses atlas e de RNA mensageiro também, RNA-sec, é colocado dentro desses atlas e servem de suporte para vários outros trabalhos e de informação científica. Uma outra iniciativa é chamada o Peptide Atlas, que ele pega todos os peptídeos que são identificados para humanos principalmente de diferentes estudos bottom-up e coloca, disponibiliza isso online. e a gente também tem um outro atlas que é chamado Human Cell Atlas que é mais baseado em células, identificação de células e quais são as células do corpo humano. Então, existem várias iniciativas já no mundo que tentam desvendar e entender melhor o proteoma humano e quais são as células do corpo humano, como elas interagem, especialmente com doença e processo de doença e não doença, doença saudável, que são informações super importantes para os cientistas do mundo inteiro. Então, pensando nisso, em 2012, o Niu, que é o meu PI aqui na Northwestern, ele lançou uma outra iniciativa também chamado Cell-Based Human Proteomics Project ou também chamada de CB-HPP e qual é a ideia dessa iniciativa? Então, vamos supor que a gente pegue um tecido, começar com sangue, é identificar e isolar os diferentes tipos de células que existem nesse tecido, extrair as proteínas e identificar quais são as proteoformas de cada uma desses tipos celulares que existem nesse tecido. Então, se a gente imaginar que, não se imaginar não, estimar que existem aproximadamente 4 mil células no corpo humano e a gente espera ou estima que existam aproximadamente 250 mil proteoformas em cada um desses tipos celulares, se a gente multiplicar esses dois números, a gente espera a existência de aproximadamente um bilhão de proteoformas de maneira redundante. essas 250 mil células de cada uma dessas 250 mil proteoformas de cada uma dessas 4 mil células, muitas delas são divididas, são iguais para os diferentes tipos celulares. Então, a gente espera catalogar aproximadamente um bilhão de proteoformas de uma maneira redundante. Esse número difere em algumas vezes do um milhão de proteoformas que a gente espera de maneira não redundante. Correto? Então, logo depois de 2012, a gente começou a analisar esse projeto dentro do laboratório aqui no Northwestern e a gente decidiu iniciar esse projeto justamente com sangue. E aí, a questão é por que começar esse projeto com sangue? A gente podia começar com qualquer outro tecido humano, mas a ideia foi começar justamente com sangue por quê? porque ele é abundante no corpo, é algo que você tem mais de um litro e mais de um litro. Por pessoa, é fácil de se adquirir, aqui nos Estados Unidos é ainda mais fácil do que no Brasil, desde que você esteja vinculado a um laboratório de pesquisa, a gente pode comprar uma bolsa de 500 ml de sangue para poder separar os diferentes tipos celulares. Essas células, elas já estão em suspensão, diferente de um tecido sólido que você teria que destruir ou lisar essas células, separar essas células daquele bloco sólido, no sangue elas já estão todas solubilizadas, já estão todas em suspensão, então a gente só tem que separar, isolar cada um desses tipos, a gente não precisa perder tempo quebrando esse tecido, dessolidificando esse tecido e colocando as células em suspensão, já existem diferentes métodos disponíveis na literatura, é fácil da gente conseguir um método que vai separar neutrófilo, diosinófilo, basófilo, plaqueta, célula vermelha, e existem diferentes tipos celulares, é um tecido bem rico em tipos celulares que faz com que a gente possa explorar bem a técnica e começar esse projeto com um nível de complexidade bem alto. E cada uma, cada uma dessas células também vão apresentar diferentes funções, o que contribui para que elas sejam bem diferentes entre si, não sejam células com pouca diferença, que é mais difícil de identificar o que elas são e como elas são. Então, aqui eu tenho, esse projeto a gente chamou do blood proteoform atlas, ou atlas de proteoform do sangue, esse daqui, aqui eu tenho um mapa de diferenciação celular, começando com células hematopoietas do sangue, da sua medula óssea, e se diferenciando nos diferentes tipos celulares, ou nos principais diferentes tipos celulares, que existem vários outros subtipos que não estão marcados aqui, só para a gente ter uma ideia de quão complexo é essa rede e a quantidade de células que a gente consegue separar do sangue, então aqui em azul a gente teria as células T, aqui em amarelo as células B, basófilo, osinófilo, neutrófilo, macrófago, célula dendrítica, monócito, mastócito, megacariócitos, plaquetas, e esses três aqui são células tronco que dão origem aos outros tipos celulares, e além dos tipos celulares, a gente também tem o plasma que banha e leva todas essas células dentro do nosso corpo. Então, qual a ideia dentro desse projeto do BPA? é estabelecer uma baseline de proteoformas saudáveis, então a gente só está analisando células saudáveis para poder fazer um catálogo dessas células e um catálogo das proteoformas que a gente consegue observar dentro desses tipos celulares, que vão poder ajudar a gente a entender um pouquinho melhor os processos biológicos dentro dessas células, como essas células se diferenciam, quais são as proteínas e proteoformas que são expressas em cada uma delas, e também no futuro a gente pode inclusive aprender um pouquinho mais sobre variação dentro da população, desde que a gente esteja trabalhando com múltiplas pessoas, múltiplas fontes, a gente também consegue ver, porque a gente está analisando a proteína inteira, as proteoformas intactas, a gente consegue ver a variação alélica ou variação de SNPs a gente pode conseguir ver a variação de SNPs dentro dessas proteoformas dentro da população. Esse trabalho começou a ser, quando a gente começou, ele tinha suporte da Paul Allen Foundation, que era um dos donos da Microsoft, ele colocou bastante dinheiro nesse projeto antes de a gente começar, e a gente também tem colaboração com a Steam Cell Technologies, que é esse grupo que disponibiliza e mandou para a gente a maioria desses tipos de celulares que a gente usa para fazer as análises. Aqui eu tenho um workflow do que está sendo feito ou do que foi feito em geral, então a gente começa com uma bolsa de sangue ou com medula óssea em alguns casos para conseguir as células hematopoéticas, as células tronco ou alguns tipos de células pré-B ou imaturas, elas vêm de medula óssea ou do sangue como um todo, a gente tem diferentes técnicas para conseguir essas células isoladas, elas podem começar desde uma simples centrifugação até um enriquecimento por imunofinidade ou nos casos mais específicos, a gente também usou Fax, que é sorting por o nome disso em português. e a gente consegue os diferentes tipos celulares e dependendo do tipo celular e da quantidade de células, elas vão para um desses três tipos ou sub-workflow de análise, que seria analisar, fazer um extrato celular da célula toda, analisar um sub-fracionamento celular, ou seja, analisar citossol ou núcleo separado, ou a gente também desenvolveu alguns protocolos que envolveram o multifracionamento, então, um tipo celular foi fracionado em colunas hílico antes antes de fazer a separação por HPLC fase reversa, ou a gente também utilizou em algumas vezes proteominer para tentar enriquecer algumas proteínas e decletar proteínas mais abundantes para fazer essa análise. Esses lisados ou essas frações são submetidos ao gel free, vou falar um pouquinho dele mais para frente, são analisadas no espectrômetro de massa por espectrometria de massa e depois a gente tem um software que faz a identificação dessas proteoformas. Esse software é ligado a uma interface web, então, que pode ser acessada de fora da universidade, a gente tem colaborações para poder usar essa plataforma que é chamada de TD Portal, onde a gente roda o ProSite, que é o software de identificação das proteoformas, a gente vai ter o número de as proteoformas que são identificadas e no final a gente criou um site que é o repositório dessas proteoformas que é chamado Google Blood Platform Atlas, que no final eu vou mostrar para vocês como ficou esse repositório e como é que ele funciona. Então, eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe como esses três tipos de fracionamento funcionam, a gente fez alguns deles, especialmente a separação subcelular, o que a gente faz aqui no Geofree e na espectrometria de massa e mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente teve. a gente começa sempre com as células que foram isoladas, se as células forem pouco abundantes, se algumas células que a abundância não é tão grande, é bem baixa dentro do sangue, se a gente conseguir entre 500 mil e 5 milhões de células, a gente tem que fazer um lisado da célula total e analisar o lisado total, se a gente consegue entre 5 e 20 milhões de células que é um número bom para começar o trabalho, a gente vai dividir, vai pegar essas células, vai lisar a membrana citoplasmática, mas não lisar o núcleo, separar o citossol do núcleo para análise, a gente precisa de uma quantidade maior de células para poder fazer isso, porque você tem bastante perda nesse processo e a ideia é que entre separar o citossol do núcleo é que no núcleo a gente tem muita estona, se você faz uma análise da célula intacta, a gente basicamente só vê estona, porque as estonas elas têm aproximadamente 15 quilodaltons entre 15 e 18 quilodaltons e elas são muito mais abundantes tão quanto abundantes quanto as proteínas citopasmáticas mais abundantes então é bem fácil de você ver um monte de estona e quase não ver outras coisas toda vez que a gente consegue a gente tenta separar a citossol de núcleo para não ter a contaminação com estona ou ter o mínimo possível de contaminação com estona para poder ir mais fundo e aqui é o deep fractionation e fundo no fracionamento das proteoformas e das proteínas antes de ir para o LCMS então quanto mais a gente consegue separar antes menor a complexidade final da amostra mais proteoformas a gente consegue identificar então a gente tem algum dessas células quando a gente tem entre 20 e 100 milhões de células que é bastante células então eu saco muitas células para poder ter material suficiente no final para poder levar para o espectrômetro de massa então tem algumas células que a gente fez troca iônica outras células a gente analisou usando fens que é uma separação de fase gasosa antes do espectrômetro de massa outras a gente usou o proteominer para tentar equalizar o proteoma das células ou do plasma antes de fazer essa análise e a gente analisou a maioria dessas células em dois laboratórios um laboratório foi o nosso aqui no Northwestern na maioria das células foram analisadas no Fusion Lumos que é um instrumento tribrido e outras células que a gente tinha em redundância foram analisadas no FDICR do Magnet Field Laboratory na Flórida então a gente pegou e mandou muitas dessas amostras para eles lá para eles poderem analisar no FDICR que eles têm lá que é um FDICR de 21 Tesla que é um dos dois do mundo de 21 Tesla então tem uma capacidade de poder de resolução bem grande e os resultados são bem bons vindo desse instrumento então o que eu vou mostrar hoje para falar um pouquinho mais para vocês é sobre esse fracionamento simples que a gente fez dentro dessas células hematopoéticas células tronco-hematopoéticas que a gente também chama de baseadas no marcador de membrana que elas têm de CD34 positivos então a gente começa com as células intactas a gente separa o citossol do núcleo e aí a gente faz esse passo que é chamado gel free onde a gente separa em frações baseadas no peso molecular das proteínas presentes no meu extrato celular no meu extrato do citossol ou do extrato do núcleo então você vai ter como se fosse fatias do seu proteoma baseado no peso molecular delas e a gente analisa essas frações de 0 a 30 kd é o que vai para o espectáculo de massa a gente ainda tem alimentação do tamanho das proteínas que podem ser analisadas nos orbitraps que a gente consegue de informação no orbitraps para aquele instrumento no MyLab a gente analisou um pouquinho mais até 50 kd porque como ele tem um poder de resolução maior e um vácuo melhor a gente consegue resultados de proteínas bons até uns 50 a 60 kd então essas nesse caso que eu estou mostrando para vocês todas elas foram analisadas no fusion humus tanto do citossol quanto do núcleo e depois elas foram submetidas ao CD portal para poder ter a lista de proteínas e proteoformas que foram identificadas nessa amostra então aqui eu tenho uma cadela um slide com os resultados somente das células hematopoéticas o CD34 positivo então a gente rodou 36 amostras 36 frações adquiriu 36 arquivos das diferentes frações que foram geradas pelo Geofree antes e das replicadas técnicas que a gente tem que correspondem a algo em torno de 78 horas de instrumento de máquina e aqui são os números que a gente conseguiu de proteínas proteoformas então a gente tem mais de 312 proteínas identificadas no citossol 115 proteínas identificadas no núcleo 373 proteínas no total para proteoformas os números são bem maiores então a gente consegue em média a gente conseguiu por citossol 755 proteoformas 958 proteoformas para o núcleo então a maioria dessas proteoformas estão relacionadas a histonas como eu disse no começo por isso que o número de proteínas é menor mas o número de proteoformas é bem maior quando você está analisando o núcleo porque cada histona tem 100 pode ter até milhares de proteoformas dependendo das combinações que você tem entre as acentilações metilações dimetilações e as outras inúmeras proteoformas modificações passadicionais que podem ocorrer e no total a gente conseguiu identificar só para esse tipo celular 1642 proteoformas aqui eu tenho o que a gente chama de 6-core que vai me dizer quão boa é a caracterização daquela proteína modificação pós-tradicional dentro da minha proteoforma então tudo que tem um 6-core acima de 30 é considerado que eu caracterizei aonde a modificação pós-tradicional está dentro da minha proteoforma então esses números diminuem quando a gente passa a usar esse score seria como se fosse um filtro para determinar quais são as proteoformas que a gente conseguiu determinar onde a modificação pós-tradicional está e são números acima de 30 que valem como se fosse a classe ouro a identificação ouro daquela proteoforma da modificação pós-tradicional dentro da proteoforma tudo isso levando em consideração 1% de FDR de false discovery rate no nível de proteína e de proteoforma Então aqui eu tenho um exemplo de proteína e de proteoformas que foram identificados para essas células do CD34 positivo que é uma proteína associada à apoptose Então aqui a gente conseguiu determinar duas isoformas dessa proteína a diferença entre essas duas isoformas é esse pedaço de sequência que está marcado aqui em amarelo Então essa proteoforma 1 tem esse pedaço da sequência que foi retirado por splice alternativo da isoforma 2 Se a gente olhar perto aqui provavelmente essas diferentes isoformas não teriam sido identificadas por bottom-up por conta de gerar somente um peptídeo aqui e esse peptídeo é um peptídeo provavelmente longo que não a probabilidade de você conseguir identificar ou não vai depender das características de peptídeo que é gerado ou se ele é gerado ou não pela tripicina que nesse caso provavelmente não seria um KP aqui na frente onde seria a digestão então provavelmente essas duas isoformas você não conseguiria estar identificando se você estivesse fazendo uma análise bottom-up isso é importante de estar ressaltando o poder do top-down em identificar proteoforma outra coisa que eu quero mostrar aqui e frisar para vocês é esses números que estão relacionados à qualidade da identificação então se vocês estiverem em qualquer outra palestra ou lendo um artigo de top-down geralmente esses números estão associados às proteoformas ou às proteínas que estão sendo mostradas ou analisadas identificadas o primeiro é chamado de P-score esse número está relacionado à fragmentação que foi obtida dessa análise desse espectro e dessa proteína então quanto menor esse número melhor ele está relacionado a cobertura quanto maior a cobertura menor o número quanto mais fragmentos complementares você vai ter também esse número diminui o C-score ele está relacionado à identificação ou a caracterização da modificação post-advisional com aquela proteoforma então quanto maior esse número melhor e esse que é valor ele está relacionado à probabilidade dessa identificação supositiva ou não quanto menor o que é valor maior a probabilidade dessa identificação está certa então ele está relacionado à busca que foi feita dessas proteínas então quanto menor esse número melhor assim vocês têm uma ideia de como esses números funcionam e toda vez que alguém estiver falando de top-down proteomics ou lendo um artigo entender o que é um bom número ou o que é um mau número se a pessoa está realmente defendendo algo que é legal ou defendendo algo que não é legal então se a gente agora a gente partiu da célula que era uma célula tronco uma célula hematopoética e aí essas células passam ou essa célula tronco pode se diferenciar em várias outras então aqui eu tenho um exemplo e a gente vai falar um pouquinho desse processo que é ela pode se diferenciar em células apresentadoras de antígeno e aqui a gente tem três delas ela pode se diferenciar em um monócito e o monócito pode virar um macrófago ou uma célula dendrítica ou esse CD34 positivo pode virar células linfócitos aqui no caso ela pode virar um CD4 positivo ou um CD8 que são células linfócitos T citotóxicos ou linfócitos T helper helper que são diferentes e estão ligados e que vem dessa diferenciação e que tem atividades completamente diferentes dentro do sangue então aqui eu tenho um diagrama de Venn de todas as proteoformas que foram identificadas para esses cinco tipos celulares e o que é importante de observar aqui que a gente tem um alto número de proteoformas que é observado para todos de proteínas que são observadas para todos esses tipos celulares essas proteínas se a gente fizer for lá no David e fazer um genontology a gente vai ver que elas estão relacionadas principalmente a RNA binding ou a proteína relacionada a ribossomo ou seja essas proteínas aqui de RNA binding são as estonas proteína ribossomal também tem bastante que são essas proteínas que são mais ou de proteoformas que estão mais relacionadas a housekeeping que mantém a função celular e que estão em todas as células então são essas proteínas que são divididas basicamente divididas ou encontradas em todos esses tipos celulares aqui eu tenho um exemplo de uma dessas 83 proteínas que é a ATP sintetase sintase subunidade G que a gente conseguiu identificar de novo com P-score bem baixo C-score alto com C-score alto e o que é valor bem baixo então uma identificação boa para essa ATP sintetase que é uma uma subunidade de uma proteína que é encontrada na maioria desses quase todos os tipos celulares agora o que a gente observa se a gente olhar somente nas proteínas proteoformas únicas de cada um desses tipos celulares então se a gente olhar aqui para as 87 proteínas de macrófago que a gente identificou e fizer esse mesmo geneontologia a gente vai ver que a maioria dessas tipos celulares está enriquecido para proteínas de apresentação de antígeno para proteínas relacionadas ao fagossomo proteínas relacionadas a adesão celular que são atividades e são funções que o macrófago tem então essas são proteínas e proteoformas que vão ser únicas desse tipo celular mostrando que a gente está identificando coisas que são únicas e específicas daquele tipo celular para cada uma delas aqui eu tenho uma proteoforma que é uma de uma proteína que é uma possível ativadora de NF KB relacionada a processo de inflamação e aí o que a gente consegue então a gente já olhou o que é dividido por tudo já olhou um pouquinho do que é único e agora a gente pegar e começar a olhar o que é dividido entre alguns grupos de células então se a gente pegar aqui esses 50 proteínas que são divididas entre os linfócitos e eles dividem muito mais proteína entre si do que eles dividem proteínas com os outros tipos celulares que são as células apresentadoras de antígeno que tem função completamente diferente então entre essas 51 proteínas a gente identificou uma proteína que é uma proteína do complexo CD3 que é uma proteína de membrana então essa proteína que faz parte do complexo é a sublinidade zeta essa daqui em laranja e ela é uma proteína que está que ela é relacionada as células as células T então esse CD3 seria a proteína que identifica linfócito T então corroborando que a gente tem linfócito T e essa proteína está dividida entre eles agora se a gente pegar aqui e olhar entre as proteínas que são divididas entre os três os outros três tipos celulares os aprendizadores de antígeno a gente identificou essa proteína relacionada a inflamação relacionada a halo enxerto chamada de AIF1 e ela é dividida e como essa proteína aparece dentro desses três tipos celulares e dentro dos outros tipos celulares que estão relacionados a células que são apresentadoras de antígeno então aqui a gente tem nesse heatmap cada linha é um tipo celular todas essas linhas até aqui elas são células não relacionadas a células que são apresentadoras de antígeno e essas últimas colunas na direita são células apresentadoras de antígeno se a gente olhar aonde a gente conseguiu identificar o AIF1 ela somente foi identificada em células apresentadoras de antígeno e por que essa proteína ela é super expressa na linhagem monocítica ou seja monócito macrófago célula dendrítica ela está relacionada com a proliferação e a motilidade de células dendríticas e macrófagos ela está relacionada também à diferenciação de células dendríticas e ela tem um papel importante dentro do processo do autoimune como a gente vê aqui ela só é identificada dentro dessas células apresentadoras de antígeno não é uma proteína identificada em outros tipos celulares e agora isso foi no level de proteína o que acontece se a gente explorar e olhar no nível de proteoforma a gente conseguiu identificar duas proteoformas diferentes a primeira proteoforma ela é fosforilada e ela foi identificada nas células hematopoéticas e nos monócitos nas células tronco hematopoéticas e em monócitos enquanto nos tipos celulares mais derivados que são as células dendríticas e os macrófagos ela foi identificada sem essa fosforilação então a gente sabe que ela era fosforilada e deixou de ser fosforilada em algum momento quando essas células foram derivadas e se diferenciaram em macrófagos e células dendrite agora qual é a função dessa fosforilação e o que está ocorrendo aqui essa pergunta a gente não consegue responder com espectrometria de massa infelizmente teria que ser feito alguns testes bioquímicos farmacológicos biologia celular para identificar e entender o que é que essa fosforilação faz o que ocorre na literatura não tem nada escrito ainda então agora que eu falei dessas de todas essas um pouquinho de cada um pouquinho de algumas células que não dá para falar em uma hora de todo de todas essas células que a gente identificou e tudo que a gente está fazendo com cada uma delas eu vou falar para vocês um pouquinho dos números gerais do projeto e como esse projeto está estruturado e alguns resultados gerais números totais do projeto então até agora a gente tem analisado 23 diferentes tipos celulares são todos esses que estão circulados nesse quadrograma de diferenciação a gente já fez quase 1.500 corridas de espectrometria de massa cada uma variando entre uma e duas horas a maioria delas tem uma hora e meia o total de tempo de instrumento são mais de 3.240 são 2.000 são 3.242 horas de instrumentação para análise de todos esses tipos celulares de todos esses raw files a gente para poder fazer a busca de todos esses raw files a última busca a gente fez durou aproximadamente 200 horas são quase 10 dias 8 dias de busca no cluster que é um cluster bem parrudo que a gente tem que a gente roda e a gente tem quase 1 terabyte de dado adquirido já a gente está fazendo a última busca agora a gente adquiriu alguns arquivos alguns tipos celulares entre o começo do ano e quando a gente parou por causa do covid em março a gente está fazendo essa última busca a gente melhorou a nossa ferramenta de busca e alguns outros updates na ferramenta de busca e como o portal funciona e como divide o tipo de arquivo porque até o final do ano passado a gente estava fazendo uma aquisição usando um Fusion Lumos a partir do final do ano passado a gente começou a adquirir dado no novo Arbitrap Eclipse é gigantesca o número de informação a mais que você consegue com o instrumento novo a gente passa a gente tem sei lá algo em torno de 20 vezes mais MSMS por cada arquivo que é gerado e isso quebrou o nosso sistema de busca anterior então a gente teve que reorganizar o sistema de busca para conseguir buscar esses novos arquivos a gente está fazendo essa busca nova agora a gente espera que vai demorar em torno de duas semanas por conta do dado novo que foi adquirido e foi incorporado recentemente então no total depois dessa primeira busca que a gente fez preliminar no final do ano passado a gente conseguiu identificar 1.597 proteínas com 1% de FDR e a gente está na casa dos 26.929 proteoformas quase 27.000 proteoformas até agora para esse projeto todo lembrando que esse projeto já tem coisa de 5 anos que a gente está rodando então começou comigo eu já peguei ele andando também quando eu vim para cá em 2017 e como eu disse a gente continua adquirindo dados adquiriu mais dados no começo do ano e mesmo com a gente fechando essa última busca que é a busca que vai para o artigo final que a gente está escrevendo a gente ainda continua alimentando o nosso workflow porque vão vim mais atualizações mais para frente para conforme a gente for seguindo com o projeto esse projeto não vai parar quando a gente terminar e finalizar a nossa primeira publicação então a gente está indo está em 27.000 agora e vamos ver quanto a gente vai conseguir até o final do ano e até a próxima atualização então se a gente pegar e olhar pegar todas essas 27.000 proteoformas e fazer um histograma de quantas dessas proteoformas são identificadas por diferente tipo celular então aqui embaixo eu tenho observações em tipo celular e aqui eu tenho proteínas em verde ou azul e proteoformas em laranja ou salmão a gente vê que as proteínas a gente tem proteínas que foram observadas somente em um tipo celular elas contam com 19% dessas proteínas foram observadas somente em um tipo celular e aí a gente começa a aumentar quantas proteínas foram observadas em dois tipos celulares 14% das proteínas 3 tipos 10% das proteínas então a gente chega em 1% das proteínas com 18 18 tipos celulares mostrando que a maioria dessas proteínas foram identificadas em mais em mais de um tipo celular isso não é o que ocorre quando a gente observa proteoformas a maioria bruta das proteoformas 60% dessas proteoformas foram adquiridas foram observadas em somente um tipo celular poucas proteoformas aqui 1% ou menos foram observadas em 7 ou mais tipos celulares e o que isso significa ou o que isso quer dizer é que as proteoformas elas são muito mais específicas para aquele tipo celular do que se eu estivesse olhando uma proteína só as proteínas elas são observáveis em mais em diferentes células mas aquela proteoforma específica aquela proteoforma ela é muito mais específica para o tipo celular sendo algo muito mais específico para a identificação do tipo celular do que somente a proteína do que um gene outro dado interessante é que se a gente fizer uma curva do coletor uma curva de acumulação baseada nos tipos celulares e olhar essa mesma curva para proteínas e para proteoformas o que a gente vê é que a gente tem uma saturação dessa curva para a proteína então a gente atinge um platô então eu tenho aqui os 23 tipos celulares que foram observados quando eu chego aproximadamente 10 tipos celulares eu já identifiquei 90% ou quase 90% das minhas proteínas e se a gente extrapolar o máximo de proteínas que a gente conseguiria identificar se eu tivesse mais tipos celulares seria em torno de 1700 proteínas então a gente está bem próximo do total que essa curva de acumulação estaria nos oferecendo se eu olhar para minhas proteoformas eu vejo que eu não estou nem perto do meu total que o total e aonde essa curva deveria estar fazendo o platô e o máximo dela seria em torno de 39 mil proteoformas a gente está no começo só dessa curva e tem muito mais coisa ainda pela frente para ser identificado e para ser estudado então a gente provavelmente teria que aumentar o número de replicatas para conseguir um número maior para conseguir cobrir mais esse tipo de proteoforma ou usar um instrumento e em cima disso usar um instrumento mais rápido a galera que está acostumada com proteômica bottom-up você quase não vê o equipamento fazendo MS2 se você está usando um equipamento até o Lumos você faz um MS2 a cada um ou dois segundos então você vê o instrumento adquirindo e esperando para o próximo para gerar o próximo MS2 então é bem lento por conta das limitações da instrumentação então a gente espera que essas curvas sejam diferentes para o instrumento novo e que a gente consiga um maior número também mas aqui a gente consegue visualizar bem que a gente saturou a curva de identificação de proteínas bem rápido mas ainda tem muita proteoforma lá para ser estudado e para ser identificado aí o o que acontece então se a gente pegar os tipos celulares as proteínas e proteoformas identificadas e fazer tentar separar as replicatas ver aonde elas caem o que a gente fez aqui é chamado de Disney um plot Disney que é similar a um PCA mas não é a mesma coisa que um PCA o Disney te dá um pouquinho melhor esse tipo de separação que ele separa em um universo tridimensional em vez de um universo 2D somente do PCA então seria um PCA um pouco melhorado só para a gente ter uma ideia do que é e aí a gente vê que as células elas se agrupam junto das replicatas e das células parecidas todas as células B de memória e naif elas estão juntas tanto quando você olha para a proteína quanto quando você olha para a proteoforma as células do tipo T estão sempre juntas e separadas por tipos células B total os monócitos que a gente tem monócitos de dois tipos que foram identificados então a gente vê que existe um poder de separação tanto no nível proteico quanto no nível de proteoforma a gente esperava ver uma separação maior baseado nas proteoformas ela existe mas é pouco não é não é muito exacerbada e ela ocorre mais entre os grupos se você medir a distância entre cada um dos grupos tipo entre células naif B se você medir a distância entre elas aqui dentro das proteoformas ela é menor do que se você medir a distância entre elas dentro desse grupo de proteína mostrando que as proteoformas seriam ligeira vantagem para esse tipo de análise então esses foram os resultados total desse projeto e agora eu queria mostrar para vocês então aonde pode ser acessado esses dados então algumas dessas corridas não todas ainda que é um processo lento de a gente poder fazer o upload e colocar no site mas o site já existe e já tem alguns resultados lá que é o bloodproteoformatlas.org se vocês digitarem e quiserem entrar para dar uma olhada essa é a página principal a gente tem aqui de novo aquele gráfico de diferenciação celular então se você vier aqui e clicar em monócito vai te levar a essa página que vai te dar qual é o tipo celular que você está olhando e todas as proteoformas que foram identificadas então aqui você tem um número para essa proteoforma que é esse PFR o número de acesso que é o número do Uniprote que vai estar linkado com o Uniprote e esse número vai te dizer qual é o gene qual é a proteína ligada a isso relacionada ao Uniprote tem uma pequena descrição qual é a proteína qual é o tamanho dessa proteína em comprimento de aminoácidos quais são as modificações pós-tradicionais que essa proteína tem e qual a confidência que a gente tem nessa identificação que foi feita essa confidência gira entre uma a três estrelas e o número total de proteoformas que foram identificadas para o tipo celular que você está observando então a gente espera que esse site seja útil que a gente consiga colocar vai conseguir colocar todas proteoformas todos os tipos celulares que a gente já analisou e vai estar disponível de maneira gratuita na internet para todos os pesquisadores como todos os outros atlas relacionados ao proteoma humano estão na internet então o BPA é o primeiro projeto do CBHPP dessa iniciativa do Cell Based Imoproteoma Project que está sendo desenvolvido dentro do nosso laboratório até agora até onde a gente sabe esse é o maior projeto de top-down proteômica vocês viram pelos números que são bem impressivos e o tanto de tempo que a gente já está trabalhando nisso e essa vai te dar esse projeto esse site vai ser o primeiro o primeiro catálogo de proteoformas de sangue que vai te dar proteoforma resolve especificidade a nível de proteoforma para todos os tipos de célula ou para a maioria dos tipos de células de sangue que a gente conseguiu analisar lógico que um projeto desse tamanho envolve muita gente no começo ou na metade eu falei para vocês que a gente tem uma colaboração com o MagLab na Flórida são os nossos colaboradores lá que fazem a análise junto com a gente vários desses pesquisadores alunos de doutorado alguns deles já não estão mais no laboratório datam de quatro, cinco anos atrás é bastante gente envolvida principalmente a galera da informática também porque analisar o dado gerar o dado é trabalhoso leva tempo mas analisar o dado depois é muito mais complexo e muito mais trabalhoso do que fazer a análise bioquímica análise proteômica quem fica na frente do computador sabe o quanto é penoso e quanto você precisa de gente que tem essa capacidade de software por trás aqui tem algum dos nossos patrocinadores e grants que a gente que patrocinam o trabalho essa daqui é uma foto do laboratório aqui está o Neil que é o PI responsável por essa galera toda é isso obrigado obrigado pela oportunidade mais uma vez espero que vocês tenham gostado estou aqui para perguntas ótimo é isso aí obrigado viu Melani massa show eu tive que entrar no meu celular porque depois depois que eu estava falando eu recebi um tanto de mensagem falando que estava horrível o meu áudio está melhor agora está me escutando ou não sim agora está ótimo beleza você tem algumas coisas que essa quarentena mostrou para a gente é primeiro que eu tenho que comprar um computador novo e além disso cara é muito louco porque assim ela afastou a gente de pessoas próximas então assim eu tenho um tempo que eu não tenho contato com os meus alunos só online mas por outro lado como que ela aproximou a gente de lugares de pessoas que estão tão distantes da gente geograficamente você está aí no Chicago semana passada o Fight que estava na Dinamarca o Simone na outra semana o Simone que está lá em Nova York Fabinho por exemplo e Gilberto que eu só encontro quando a gente vai no BRMAS né Fabinho e agora Gilberto para isso está sendo ótimo muito bom levando uma cerveja nem que seja online não é? está precisando isso aí está ajudando a ciência para caramba não é? então vamos abrir aí para perguntas beleza já tenho já tenho várias depois já tenho várias alunos aí também a Diana também então vai lá manda ver Fabinho pode mandar ver não eu queria primeiro parabenizar o Melani é um projeto que eu assim deixa todo mundo pelo menos me deixa de queixo caído e orgulhoso que ele está fazendo parte isso e o quanto é de fronteira né é um trabalho que realmente você vê que vai mudar totalmente a direção dessa área né está mudando na verdade então eu queria deixar aí uns parabéns para o Melani o esforço que ele está tendo em seguir esse objetivo que eu vi acompanhei lá desde de um tempo atrás bom Melani parabéns aí pela sua apresentação é eu tenho eu tenho uma pergunta na verdade é só curiosidade né porque são tantos dados eu não sei se você conseguiu realmente vasculhar esses dados a fundo mas fico me pensando caramba será que a partir desses dados a gente consegue ver proteoformas específicas de diferentes localizações subcelulares é pois é além disso além disso será que tem a gente consegue ver essas proteoformas por exemplo a frequência de modificações pós-tradicionais nessas proteoformas como seria isso se a gente consegue esses dados essas informações estão aí como é que a gente consegue explorar isso e ver como é que realmente as células ou as proteínas elas conversam umas com as outras essas modificações todas conversam interagem etc então tem algum 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 resultado com relação a isso algum pré-print aí uma ideia então o que a gente consegue subcelular é só a diferenciação entre núcleo e citossol a gente não extrapolou para fazer tipo a técnica da Catherine Lilly para identificar fações subcelulares você precisa para bottom-up você precisa de bem menos quantidade de material do que para top-down acho que a gente está falando se você não tiver um milhão de células para começar é bem complicado de começar a trabalhar sabe então a gente ainda está limitado a quantidade de começar a quantidade tanto de proteína para poder fazer análise a gente tem a ideia de analisar quais são as modificações mais frequentes ver se tem alguma modificação que interliga ou conecta diferentes tipos celulares mas eu não tenho nenhum dado preliminar ainda não está esperando essa última busca esse último dado final para poder entrar de cabeça e poder tentar tirar o máximo de líquido extrair o máximo de sumo possível dessa infinidade de dados que vai estar lá é bem trabalhoso é bem complexo de analisar esse tanto de dados porque não é algo que você tem um tipo de célula que você pode ir proteína por proteína e vendo tentando entender o que está acontecendo é o mundo você entra num oceano de dados que é bem complexo é interessante o que você falou aí essa ideia de fazer um low pitch top down é boa é pois é esperando a hora fica para a próxima é algo que eu já queria estar fazendo há muito tempo só antes de passar para as façam as perguntas está aqui o Jimmy não sei se está vendo o chat que está te dando os parabéns e o Giovanni Azevedo também eu estou acompanhando aqui no chat valeu acho que na na fila está a Diana e depois o Lucas tem pergunta tem uma pergunta do Lugão também aqui no meu chat pelo menos no meu o Lugão manda para todo mundo ele mandou no privado para você ele está perguntando aqui da utilização de múltiplos métodos de fragmentação para aumentar estou aqui deixa eu aproveitar eu faço a pergunta pessoalmente eu pensei nisso também você não falou você usou nesses aí você usou o EPD você usou o VPD você já manda ver são duas questões aí Mirani parabéns eu achava que só tinha louco em proteômica mexendo com glicosilação achei uma segunda classe de loucos agora né mas é o seguinte você falou em usar deixa o Giuseppe escutar aí ainda bem que ele não está aqui mas ele é o primeiro tipo com certeza mas então você falou em usar o FEMS que faz uma diferenciação por cargas que te ajuda a diminuir um pouco a complexidade da sua amostra e existem alguns recursos também né de você usar múltiplos modos de fragmentação para você poder aumentar a cobertura como é que fica essa parte então o uso de diferentes métodos de fragmentação o que a gente faz é o seguinte quando você está fazendo uma proteômica que você quer estudar tudo o que tem ali você quer usar o jeito mais rápido de adquirir o dado certo e o jeito mais rápido de adquirir o dado para você não perder tempo e fazer mais MS2 possível é HCD HCD só e pronto HCD ETD é mais lento do que aqui do que isso VPD é mais lento do que do que do que do que do que o do que o HCD se ID funciona sem problema nenhum se ID não vai ser e a quantidade quanto vai te deixar mais lento não é tão significativo mas não vai te aumentar a cobertura então quando a gente tem uma pergunta específica para responder eu quero saber quais são as proteoformas da proteína X eu purifico essa proteína X e aí eu vou atrás de fragmentar com diferentes tipos se eu não conseguir por HCD primeiro então são esses tipos diferentes de fragmentação eles são utilizados ou pelo menos a gente usa no laboratório para perguntas específicas a gente não usa para proteômica no modo discovery então eu quero determinar quais são aquelas proteoformas que eu tenho para o projeto X então a gente pega e passa para fazer a caracterização com esses diferentes tipos de fragmentação mas não para o total não para o modo discovery porque o modo discovery você quer ser o mais rápido possível e tem um outro complicador na frente se você está usando o VPD que é a quantidade de íons que você gera no final porque para ETD e HCD você só tem dois tipos de íons ou B e Y ou C e Z o VPD você está gerando até nove tipos diferentes de íons para o mesmo fragmento isso faz cria um espectro tão denso e complexo que é difícil de interpretar depois e as ferramentas de busca elas não dão conta de fazer a busca tem um paper de um amigo meu que ele fez aqui antes de ele mudar para o laboratório dele o Luca Fornelli que fala de proteômica em modo discovery feito com o VPD e dos nove tipos de fragmentos que podem ser gerados no final eles entenderam que você só pode usar quatro para conseguir fazer uma busca decente tudo que você colocar junto é poluir e gerar mais falso positivo então é bem é complexo você aumenta a complexidade e no caso do FEMS a gente está usando tem alguns trabalhos preliminares já que mostra que aumenta a sensibilidade para várias plataformas você identifica mais coisa quando você usa o FEMS mas você tem que começar com uma quantidade maior de material em contrapartida porque você tem uma perda de intensidade por conta de estar usando o FEMS Perfeito está ótimo obrigado pela explicação Diana agora eu acho não é? Oi Rafa parabéns pela apresentação muito bom muito bom ver aonde você chegou a gente estudou juntos na UNB e é muito legal ver o ponto onde você chegou o grupo onde você está então parabéns pela apresentação a minha pergunta tem um pouco a ver com a que o Fabinho fez eu fiquei curiosa em relação ao Venn diagram que você mostrou das diferentes células sanguíneas e eu fiquei pensando na redundância desse dado em fiquei curiosa se de fato você encontra ali diferentes proteoformas ou seja proteínas que tem a princípio uma mesma sequência de aminoácidos diferentes enfeites vamos dizer assim e como você consegue a nível de bioinformática ou ainda de bancada distinguir entre essas proteoformas e falar de fato são diferentes como você tira essa redundância então alguma redundância sempre vai ter porque a fragmentação ela não é 100% a gente só não tem redundância quando você tem fragmentação de 100% e fragmentação de 100% a gente sabe que só existe no mundo ideal não existe no mundo que a gente trabalha infelizmente mesmo a gente querendo que fosse desse jeito então aquele C-score é um score que vai determinar o quanto redundante é ou não aquela proteoforma então se eu tenho a mesma proteína com dois sítios de fosforilação e eu não tenho fragmento que consegue determinar se a minha fosforilação está no sítio 1 ou no sítio 2 o software ele te dá que existe uma proteoforma ele vai assinar lá um dos dois sítios mas ele vai te dizer que ele não sabe ele vai te dar um C-score baixo então você teve aquela identificação você sabe que você tem uma daquelas duas você não sabe qual que é mas ele vai te dizer que é uma não é que nem botão web que você tem um grupo ele não te dá um grupo de proteoformas ele vai te mostrar que existe uma pela massa intácrica você sabe que é uma fosforilação mas você não sabe exatamente onde é que está essa fosforilação então existe o que a existe agora o consórcio para tratar proteomics lançou uma lista de níveis níveis de proteoforma então existe proteoforma nível 1 proteoforma nível 2 proteoforma de 1 a 5 a proteoforma de nível 1 seria a proteoforma perfeita que você tem fragmentação para dizer onde é que está assinalar aquela PTM assinalar aquela PTM você não tem só a massa intacta e saber qual é a proteína e a proteoforma de nível 5 seria olha você tem a massa intacta eu sei que a massa intacta corresponde a uma fosforilação mas eu não consigo determinar onde ela está esse seria o último nível então para esse nosso projeto a gente já tem a ideia de para o resultado final de ter essas proteoformas estando divididas por nível de identificação eu não mostrei para vocês mas a gente já tem isso em mente e como é tentar mostrar ok eu tenho ok 27 mil proteoformas identificadas mas dessas 27 mil são sei lá 10 mil que estão no nível 1 que eu consegui determinar com precisão o que elas são mas existe legal então no campo a gente fala que são grupos de proteoformas que a gente não consegue determinar qual é a proteoforma a proteoforma entendi entendi legal Rafa obrigado nada Lucas Rafael parabéns pelo seminário valeu muito bom eu tenho duas perguntas assim acho que isso aqui pode ser básica mas a primeira é como que se vocês fazem algum tipo de enriquecimento da amostra para essas PTMs ou é só esse pré-fracionamento mesmo e a outra é qual que é o tipo de quantificação que vocês usam para poder quantificar essas proteínas a gente a gente a gente não faz nenhum tipo de enriquecimento tudo que para ter forma para modificação constitucional nenhuma então tudo que a gente observa é o que está dentro da célula a gente não não tem enriquecimento de nenhum tipo a segunda pergunta é qual o tipo de quantificação que a gente faz nesse trabalho é tudo qualitativo não é nada quantitativo para fazer isso quantitativo o rigor que você precisa em cima disso é monumental imagina você ter cinco anos ou quatro anos de projeto com várias pessoas tocando a amostra gerando a amostra é algo quase que impossível a gente tem alguns datasets dentro desses dentro do total que foram feitos de acordo com quantificação então quantificação label free que a gente faz você tem que começar com a mesma quantidade de células você tem que começar com a mesma quantidade de proteína fazer o fracionamento no gel free todo mundo junto você vai analisar a fração de 0 a 30 kd toda junta você não divide ela em 4 ou 6 bota todo mundo dentro para fazer a CMS e depois faz a comparação entre elas a gente tem todos os pré-B foram feitos desse jeito então a gente tem uma quantificação que vai de pré-B1 até B de memória infócito B de memória então isso tudo vai estar aqui não tinha tempo para ficar entrando em detalhes cada uma delas mas a gente tem alguns dados sim e é feito de maneira label free outra coisa que pode ser feita independente de você confirmar ou não é extrair de todos esses dados você pode extrair a relação entre proteofórmulas que você observa dentro da mesma corrida então se você tem a proteína X e ela é fosforilada e ela tem uma ou duas fosforilações eu consigo ou zero eu consigo se eu abrir o meu espectro eu consigo ver eu tenho 90% dela sem estar fosforilada 8% com uma fosforilação e 2% com duas fosforilações esse esse ratio eu consigo eu consigo observar que vem do meu espectro normal desde que esteja dentro da mesma corrida obrigado amor o que você vai gerar do mercado é o é o é o é o Gilberto primeiro o Wagner né mas vamos pôr Wagner e depois Gilberto Rafael parabéns pela apresentação muito legal legal te ver de novo faz tempo que a gente não se vê faz bom primeiro eu tenho mais um comentário porque você fez essa comparação essa comparação qualitativa entre os tipos celulares né e quando eu vi os neutrófilos lá opa tem alguém trabalhando com neutrófilo aí também mas me chamou atenção o fato quando você mostrou aquele gráfico do Disney que os neutrófilos estão muito bem agrupados eu esperaria encontrar populações diferentes porque assim já está bem descrito você tem pelo menos duas tem autores falando em quatro subpopulações e neutrófilos macrófago também você não não distingue M1 e M2 você saberia se foi feita alguma pré-seleção para uma subpopulação específica esse que é o caso a gente não tem a gente não tem separação para nenhuma subpopulação a gente só tem os dados enriquecimento de neutrófilo total certo então porque se você começa a subfracionar geralmente a gente não tem quantidade suficiente então para subfracionar você tem que fazer o sorting no citômetro de fluxo certo isso e aí você começa a ter sei lá 500 mil 500 mil células você começa com um meio litro de sangue e no final você tem 500 mil células entendeu 500 mil células de meio litro de sangue a gente não consegue fazer muita coisa então a gente tem que trabalhar com grupos sem subdivisão para neutrófilo eu não lembro qual o marcador que a gente usa mas por que será que não viu as subdivisões é porque a gente trabalha com o total deles entendeu outra coisa mais ou menos na linha do que o o Lucas tinha falado quanto a quantificação eu queria que você me desse um panorama geral de como é que estão os estudos de quantificação por top down atualmente porque tradicionalmente top down era visto como se eu quero quantificar uma ou poucas proteínas é legal fazer por top down mas se eu quero olhar para uma quantidade grande de proteínas top down complica muito como é que está isso atualmente complica um pouco mas não muito melhorou bastante do que era sei lá seis anos atrás acho que foi o primeiro paper que eles publicaram aqui no laboratório seis anos atrás as ferramentas de busca melhoraram bastante e as ferramentas de XIC para extrair o cromatograma de cada uma delas então não é tão um bicho papão como era seis anos atrás um estudo quantitativo comparando duas condições por exemplo é tranquilo mais ou menos quantas proteínas com quantificação confiável com proteínas a gente estaria trabalhando em torno de umas 100 150 proteínas algo em torno de 300 350 proteoformas certo legal de fato aumentou bastante é obrigado a qualidade do dado melhorou bastante também a evolução do tempo e a gente tem esse trabalho dentro desse trabalho de pré-B pré-B1 pré-B2 pré-B3 linfócito P na IV linfócito P do tipo de memória e tem cinco condições e a gente conseguiu fazer uma comparação bem legal entre eles beleza obrigada Rafael parabéns mais uma vez pela apresentação valeu abraço para Mariano valeu Gilbertão Gilbertão chegou a sua hora eu é você oi Gilbertão então vou falar em Mineira pode falar em Mineira você pode tudo Gilbertão bom Rafinha parabéns Rafinha bom ver bom saber que você está mandando ver eu na realidade parabéns é muito rico isso né então eu teria umas 20 perguntas para fazer ou 20 comentários ou é muita coisa mas vamos parar aqui pelo menos um número que eu tinha eu já dei uma constatação uma pergunta uma história qualquer coisa vamos ficar por aqui para tornar a coisa mais mais curta né o número é aquele 19.773 é o número oficial que a Rio usa se você quiser usar esse número mais assim corretamente né mais preciso pode usar está no site da Rio não tem problema no Nexprot é vem pelo Nexprot por aí é verdade a outra é uma 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 pergunta acho que é a linha do Fábio o Fábio talvez já tenha até tentado explicitar isso ou explicitado quer dizer você não sabe ainda não fez se a proteoforba é organela específica né vocês não fizeram organelas né a gente só tem do núcleo e do citossol é citossol você chama o que é citossol mesmo tira todas as organelas não não tira o núcleo tudo tudo que é organela que está no citossol é citossol pois é ok então o núcleo e o resto é então tem organela lá tá legal e outra coisa uma coisa interessante por favor confirmem pra mim quando a gente faz um diagrama de venda do bottom up e a gente tem a proteína exclusiva na realidade não é exclusiva né porque ali você pode ter a opção de proteoforma né agora o teu diagrama de venda de proteoforma é realmente exclusivo isso é verdade é exclusivo dentro das condições experimentais que a gente tem lógico qualquer qualquer resultado é dentro das condições experimentais aprendi com você não tem como escapar mas é mais perto da verdade a gente está se aproximando a gente está sempre se aproximando de uma verdade a gente nunca tem ela integral está se aproximando tem uma historinha essa história é muito legal você no início falou do dogma central da biologia molecular vocês sabem como é que foi dado esse nome? eu não pois é tem um livro que chama o oitavo dia da criação que é muito bonito é um livro maravilhoso tem em inglês esse day of creation é do Johnson J-U-D-S-O-N ele é físico mas ele faz escreve sobre ciência jornalismo científico história da ciência então ele fez a história da perdão escreveu sobre a história da biologia molecular e ele tem entrevistou na época esse livro já tem 20, 30 anos ou mais tem atualização e ele tinha milhares de horas de fita gravada de gravação de fita com os maiores nomes da biologia molecular desde o pessoal lá se a gente começar em 30, 40, 50 por aí físicos, químicos todo mundo gravado ele escreveu esse livro o nome de Dogma Central da Biologia Molecular todo mundo sabe foi dado pelo Crick foi o Crick que deu esse nome e ele então pergunta entrevistando ao Crick por que ele chamou de Dogma Central da Biologia Molecular está no livro e aí o Crick responde com uma sonora gargalhada o Crick era muito engraçado ele tinha muito a sonora gargalhada ele responde é porque ele não sabia o que queria dizer a palavra Dogma como ele não sabia explicar ele chamou de Dogma Central da Biologia Molecular porque ele não sabia o significado da palavra Dogma essa razão pela qual existe o nome não é nada científico hoje essa não essa era a história mas é isso aí Rafinha parabéns e manda ver uma outra coisa talvez é vocês encontraram alguma proteína nível PA1 ou não? quer dizer porque você tem proteoformas mas essas proteoformas são representantes cada uma delas é o representante é uma proteína ela qual for pois é vocês identificaram PA1 por aí pelo meio do caminho não? Missing Proteins são proteínas Missing Proteins PA1 eu digo PA1 porque é por massa não? não que eu saiba eu nunca parei valia a pena procurar eu acho que eu parei para olhar alguma vez na verdade na verdade eu acho que ele encontrou todas PA1 ele tinha que encontrar PA2 PA3 ou PA4 não? só as Missing Proteins porque só as Missing Proteins PA1 ele encontrou todas tudo que ele encontrou já é PA1 é isso que você quer dizer? isso isso ah sim tá tudo bem é encontrar isso tem que passar para PA1 é isso porque sei lá vocês estão trabalhando com um tanto tipo diferente tipo celular tem algum fracionamento um pouco diferente alguma coisa vale a pena pegar essas proteínas todas e jogar lá no Nexprote você acha porque é PA1 quem não é quem é Missing quem não é perdão passar para PA1 que é PA2 3 ou 4 boa ideia vou dar uma olhada vale a pena brincar com isso a gente está precisando muito vai sair um trabalho sobre o projeto Proteoma Humano até o fim do ano mais um mês dois meses que tem tudo isso lá e o que falta descobrir são faltam os 9% do produto gênico por cada gene uma proteína por cada gene está em torno de 1.800 proteínas mais ou menos que faltam ser evidenciadas existirem do Proteoma Humano uma proteoforma qualquer é isso mas já tem 18 mil e tanto quase 18 mil então 1.800 1.900 é legal e talvez a contribuição a isso seja muito importante para diminuir esse número de Missing Proteins parabéns é isso aí e dá um petelé no Nil puxando de orelha nele pode deixar beleza obrigadão Gilbertão a próxima agora Marcela só antes não sei se você viu aí que a Ju está pedindo perguntando se você tem aceitação desse artigo do VPD acho que faltou o U aqui deve ter que recuar da fragmentação Marcela parabéns parabéns pode falar parabéns pela apresentação eu acho que realmente assim o nosso objetivo na proteômica futuro é top down mesmo para conseguir diferenciar essas proteoformas então vamos dizer que é um sonho seria o mundo ideal para a gente e aí a minha pergunta na verdade ela vai casar um pouco com várias perguntas porque eu fico me perguntando em relação a essa busca de vocês porque a gente sabe que existe mais de 300 tipos de PTMs eu nem sei se todas as possíveis PTMs já foram descritas e quando você abre a sua busca quantas dessas PTMs que você realmente permite buscar nos seus dados porque isso vai com certeza mudar a quantidade de proteoformas que você vai ter se você tem um número limite que você separa ou não essa é a primeira pergunta não sei se quer responder primeiro depois eu completo o que a gente faz não é que nem bottom up é que você pode você coloca a modificação como fixa ou variável e vai estar aquela fixa para todo mundo ou variável que pode estar ou não e aí você entre essa variável que pode estar ou não é que você aumenta o seu universo de maneira exponencial e maluca da busca o que acontece é que a gente usa um universo mais definido as PTMs elas vêm junto com o arquivo do Uniprot então a gente só usa o que está marcado no Uniprot como proteoformas existentes então a gente tem que já ter existido evidência para aquela proteoforma e ela está depositada no Uniprot para a gente poder colocá-la no nosso banco de dados porque senão você vai certamente ter esse problema que você falou que é se ok toda serina ela pode ser fosforilada ou não aí se aumentou o seu universo de busca de uma maneira insana de grande você vai ter muito mais falso positivo então a gente reduz isso usando somente as proteoformas que estão descritas no Uniprot para aquela determinada proteína entendi é isso aí já respondeu na verdade várias questões que eu tinha em relação a isso a outra é também o ponto que o Gilberto falou que é dessas proteoformas específicas porque querendo ou não a gente sabe por exemplo que as modificações pós-tradicionais igual o Lucas falou muitas vezes elas vão estar em baixa abundância em relação a proteoforma não modificada então talvez naqueles pontos lá você não achou porque você pode ter ainda um mix de proteoformas mas a não modificada ou a modificada vão estar em abundâncias diferentes aí é uma pergunta meio assim porque a gente tem o target né existe um possível target para top down por exemplo para conseguir validar alguma dessas questões tem já tem dois anos que um grupo chinês eu acho publicou um artigo depois teve um outro grupo que publicou também então já tem dois ou três artigos que faz target como se fosse um PRM para específicas proteínas para específicas proteoformas e você só acompanha aquela proteoforma ao longo da corrida toda para proteoformas que tem baixa concentração ou uma quantificação mais precisa daquelas proteoformas em diferentes amostras então já tem inclusive tem alguns grupos fazendo isso em tipo quadro polo um trabalho com uma galera fazendo proteína grande em tipo quadro polo um CID você não necessariamente necessita de ETD ou VPD ou combinação de ETD com alguma outra coisa bem legal tudo isso vai depender da proteína que você está analisando sim sim e aí assim a minha última questão na verdade é mais não é nem filosófica é um questionamento que hoje eu tenho muito que é a relação do que é as células normais o que é uma célula normal a gente nunca sabe se esse paciente que foi o que ele tem o que ele não tem o normal basicamente é tipo assim ele não tem nada diagnosticado sério naquele momento mas você não sabe se ainda não teve nenhuma doença sanguínea é até aquele momento eu nem sei se eles fazem nenhuma doença seguida conhecida conhecida né também é e aí nesse negócio é disso aí é uma pergunta talvez que é ignorância mesmo né porque é igual você falou você pega uma bolsa de sangue mas se a ideia do projeto é ter várias digamos assim replicatas biológicas né vários pacientes digamos assim né saudáveis para tentar ver se realmente mapear aquilo ali é uma uma proteoforma consistente ou se poderia ter alguma alteração de indivíduo para indivíduo então a gente faz eu não consigo nem estimar o tanto de sangue que a gente comprou ou que a gente usou para fazer para fazer isso mas são várias e várias de várias pessoas então fora o que a gente compra adquire a célula que foi purificada em algum outro centro tipo aquela Steam Cell Technology daquela empresa eles só mandam o VAIO para a gente baseado no tanto de células que eles mandam para a gente a gente sabe que vem de uma duas três pessoas porque é o tanto que você vai conseguir colocar no VAIO entendeu de monócito e que eles mandaram porque é relativa sei lá três bolsas de 500ml cada uma então ali a gente sabe que tem três pessoas pelo menos entendeu mas é é de várias pessoas a gente nunca trabalhou com um indivíduo só e todos eles a maioria deles tem de múltiplos múltiplos doadores e o normal é o normal como você disse não tem normal é porque não vou ter diagnosticado é a última pergunta que é bem básica básica mesmo porque numa das suas isoformas eu vi que você fez inclusive qual que é a cisteína que está ligada a uma com a outra né e no top down você reduz e alquila as proteínas e aí você faz a preparação ou como que naquele caso específico é porque tinham três não sei entendeu como que você conseguiu mostrar qual que talvez era a cisteína que estava formando né quais cisteínas estavam formando uma ligação de supeto por exemplo vamos descobrir qual que é de novo era do do niprote ou se é é do niprote a gente não tem como determinar qual é não de uma maneira rápida e eficiente para todas as proteínas que estão lá qual é a ligação que está lá acho que é esse daqui esse daqui é esse daqui é baseado em dados niprote que já está na literatura e é o que a gente faz a gente reduz reduz trabalha depois que a gente reduzir a gente trabalha sempre o ph baixo o mais baixo possível ou ph neutro para não ter para tentar reduzir a fazer as pontas de chuqueta de novo e a gente não alquila a alquilação ela não funciona todo mundo vende que a alquilação funciona 99.9 se você fizer e olhar a proteína inteira você vai ver que não é bem assim que funciona não é bem menos do que 90% porque o que a gente tem que levar em consideração é que você precisa que todas as proteínas estejam completamente desenoveladas e reduzidas e não é a mesma condição em que todas elas estão desenoveladas e reduzidas então a alquilação ela não vai funcionar como a gente prevê que ela funciona na maioria dos casos esse é um problema também para bottom up quando a gente assume que todo mundo está reduzido todo mundo está alquilado na verdade é o que a gente está vendo porque o que não reduzir alquilar nós não vamos digerir e você também não vai conseguir ver porque você não vai conseguir identificar depois você só vê o que foi reduzido e o que foi alquilado obrigada a Raíssa tem uma pergunta também a pergunta dela está no chat eu não sei se ela vai entrar para fazer eu não estou te escutando ela está aqui falando mas nós não estamos te escutando não Raíssa você não está no mute não mas não sei se o microfone não está funcionando está no chat tem no chat a pergunta é relacionado com conseguiu não está conseguindo é porque eu perguntei se ela gostaria de falar é porque tem a ver com biologia comparada você pode ler se você quiser a pergunta qualquer oportunidade para ver para outra forma eu acredito que deve ser banco de dados mas fala aí para a gente como assim em biologia é tipo a atividade da proteforma é essa a ideia eu acredito que assim pensando várias espécies é isso Raíssa se você consegue estudar as proteínas de várias espécies animais ou o que for é isso vai dependendo de banco de dados essa era assim numa evolução proteômica é 100% independente do banco de dados então todo problema que existe com proteômica de bottom-up vai existir do mesmo nível se não pior top-down que agora além da sequência da proteína você tem que saber todas as proteoformas porque não basta você saber só a sequência se você sabe a sequência e aquela proteína está toda decorada de PTM mas você tem meia dúzia de peptídeo que não está decorado você consegue identificar aquela proteína agora imagina para top-down se você tem uma proteína toda decorada você não tem a forma canônica e não tem nenhuma dessas PTM no banco de dados eu nunca vou identificar essa proteína sim eu acredito que assim para modelos canônicos né por exemplo se elegans camundongo humano humano bactéria acredito que você consiga fazer bem é mas é o mesmo problema de que você tem com outros tipos de proteômica para espécies ou organismos não modelos mas se você combinasse com talvez o transcriptoma você conseguiria talvez ter um banco de um lado mas não proteoforma né de tamanho da proteína e de isoforma mas não de modificação post-intocional proteoforma verdade já tem alguns sites que alguns programas que a galera está fazendo que você pega o dado da proteína que é a bottom-up busca de uma maneira mais solta para identificar PTM e depois você pega isso bota no seu banco de dados e faz a busca em cima do cop-down isso já existe já está funcionando mas é complexo eu já fiz durante meu doutorado eu fiz trabalho com veneno de quinto cobra já tinha o genoma mas o que eu sofri para poder anotar todas as proteínas não está escrito eu sei quanto foi meses e meses no computador analisando espectro porque não tem nada no banco de dados e se tem um aminoácido que troca a busca já não funciona como deveria e você tem que validar aquela proteoforma na mão eu passei três meses analisando espectro no computador para conseguir as proteoformas que eu consegui mesmo tendo um genoma anotado é complexo não é simples o mais fácil de trabalhar é com coisa organiza modelo imagino mais alguém gente tem alguma pergunta acho que ninguém colocou mais nada é é bom ver isso parece assim do ponto de vista de instrumentação para bottom up eu acho que os instrumentos chegaram num nível quase ideal de velocidade de técnica de fragmentação velocidade sensibilidade para top down dá para ver que assim tem muito ainda para as empresas trabalharem eu acredito que essa questão que você está falando de velocidade é porque provavelmente você trabalha com mais de um micro scan para melhorar a qualidade dos espectros quem trabalha com orbitrap sabe que existe número de micro scans que você vai estar lá vai colocar na sua amostra se você está trabalhando com peptide um micro scan é suficiente agora para trabalhar com essas proteínas você tem a resolver baseline resolve os picos a distribuição isotópica você precisa de pelo menos quatro micro scans você está falando em pelo menos quatro micro scans está falando em resolução de 120 mil e quatro micro scans isso leva entre um e dois segundos só de aquisição sem contar o tempo de acumulação se você tem um tempo alto de acumulação ainda aumenta mais mas qual que é o diâmetro do seu pico eles devem ser também bem largos não é bem é bem largo a gente leva coisa de um minuto você tem tempo aí para 60 entendi a cromatografia não é não é igual a cromatografia de peptídeo não vai ter 10 segundos de pico a quantificação também eu acredito que tem muito a melhorar porque eu imagino que exatamente isso eu imagino que a resolução não é tão boa então provavelmente a quantificação também não é perfeita você tem mais ponto se você tem um minuto de iluição você tem muito mais ponto para fazer a sua curva do que os três ou quatro pontos que você tem em uma iluição de 10 segundos mas depende porque você está esse ponto demora muito para acontecer você tem aí um segundo que você falou por ponto digamos assim é tipo dois mas você tem 30, 40, 50 60 segundos de iluição e geralmente está iluindo uma proteoforma ali ou várias proteoformas geralmente são da mesma proteína geralmente ilui mais do que uma as proteoformas geralmente iluem juntas daquela mesma proteína você não tem a não ser que você tenha uma silação ou algo que mude a hidrofobicidade mas a maioria das proteínas quando você tem a fosforilação quando você tem uma acetilação quando você tem uma metilação não muda não dá um shift de tempo de retenção elas iluem basicamente juntas oxidação elas iluem basicamente juntas então não é tão aí aí eu acho que agora é a questão pode falar pode falar voltando ao tempo de aquisição então pra bottom up eu acho que a gente chegou num patamar sim de do cycle de frequência e essa frequência é é compatível com o tempo de iluição com a cromatografia que existe eu acho que o próximo passo do bottom up é tentar a separação em fase gasosa de coisa que tem a mesma conformação é tipo mover em drift tube mover pra esse tipo de análise pra separar coisas que tem a mesma massa e que iluem juntos esse é o que eu vejo pra bottom up agora top down a gente tá como se fosse há 20 anos atrás no bottom up entendeu era lembrar a galera aí quando a gente usava LTQ entendeu fazia pra top down eu faço top 2 é eu não chego a top 10 agora com esse instrumento novo que foi lançado a gente consegue esse instrumento o instrumento novo é é tipo é muito mais rápido é muito mais rápido é comparar um Uno com uma Ferrari basicamente de velocidade é absurdo pro instrumento novo você não precisa usar mais 4 micro-scans você pode usar um micro-scans eles melhoraram o vácuo do instrumento você consegue com um micro-scans ter o mesmo ter o mesmo resultado dos 4 anteriores então agora você consegue fazer muito mais rápido então ao invés de estar usando top 2 a gente está usando top N de 3 segundos e aí aumenta sei lá 20 vezes 100 vezes o número de MSMS e aí a gente está fazendo o salto e a quantidade exorbitante de dado novo que a gente nem tinha ideia de que aquilo aliás a gente tinha ideia de que tudo aquilo estava ali que a gente era lento mas a gente não tinha o que fazer então o salto do instrumento novo foi bem grande a gente espera que a gente consiga extrair mais e mais ainda dado das amostras com essa nova tecnologia só um último comentário porque eu vi assim o Gilberto pode falar talvez em números que essa primeira parte do HPP o bottom up foi muito importante então assim a gente chegou ali a quase cobrir esses genes codificadores de proteína estamos ali em torno de 20 só que agora para a gente chegar nesse 1 milhão só mesmo com top down e principalmente o pessoal das empresas não sei se o Lugão ainda está aí é melhorar a questão de instrumentação e por exemplo eu ainda não entendi uma pergunta eu acho que provavelmente por causa do tempo não sei o que a Termo está esperando para colocar um drift tube nesses instrumentos porque eu acho que vocês já estão comendo mosca Lugão eu tenho visto uns seminários aí da Brooker com esse Tim Stoff o negócio parece ser cabuloso existem várias coisas aí Tiago que estão programadas eu não sei se a Termo vai caminhar efetivamente para ter um Morbitrap ligado a algo diferente do que ele tem hoje que é o conceito de FEMS que é um sistema em que você tem um drift de tudo mas colocado na frente da entrada do equipamento antes de realmente colocar os vinhos dentro do analisador de massa então ele não tem a mesma aplicação que você teria para a IOMOBIT para fazer separação de espécies de conformação diferente é uma coisa interessante e acho que é uma solicitação que existe já há algum tempo mas o Melody estava comentando aí a primeira vez que eu vejo uma pessoa já se desfazer de um fuso e um humus que no Brasil ainda é máquina dos sonhos ele está dizendo que a nova geração é muito melhor para top down para bottom up eu sei que essa diferença não é gritante desse jeito para bottom up as máquinas são bem comparáveis mas para top down é claro e escuro ok e veja o desenvolvimento de top down eu até coloquei isso de modo interno ele realmente ele está acontecendo ainda a gente está vivendo uma situação é até engraçado algumas máquinas que a gente tem trabalhado principalmente para a indústria farmacêutica onde você tem necessidade hoje de fazer análise de biofarmacêuticos e que você faz uma caracterização da proteína intacta também do anticorpo monoclonal tanto na forma nativa quanto na forma denaturada e a ideia do trabalho com análise com proteína intacta na forma nativa ela também tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias a partir daquilo que já existe então tanto um sistema hoje que o exactive na verdade é um exactivo não precisa nem fazer a fragmentação mas com uma faixa de massa estendida indo até 20 mil mz para você poder caracterizar mesmo com 100 mil de resolução uma proteína muito larga então você estende a faixa de massa e trabalha ela na forma intacta onde você tem poucos íons ou melhor íons com poucas cargas os envelopes de carga são com poucas cargas de forma que você consegue verificar e diferenciar e depois deconvoluir esse espectro e culmina mais recentemente com o lançamento da nova série também da Explorys a Thermo lançou no final do ano passado o Explorys 480 que é uma máquina que visa justamente pegar esse gap onde você consegue ter uma resolução maior até 480 mil de resolução mas com uma velocidade maior a gente consegue trabalhar e nos casos do MS-MS com até 40 Hz e tem um ion funnel e um sistema e um sistema de guia de íons que você consegue maior sensibilidade então é muito próximo ao que você tem do Eclipse só que numa plataforma de custo com metade do preço do Eclipse eu acho que está faltando ainda mostrar os resultados estão chegando os primeiros resultados para mim ainda até não tenho divulgado isso de pouquinho mas acho que é uma briga muito boa com sistemas de TNS em termos de qualidade espectral e velocidade de aquisição mas realmente a gente tem que passar para essa nova geração de sistemas não adianta pensar em fazer top-down com o que a gente tinha de tecnologia de 10 anos atrás realmente é impossível fazer pois é a gente espera que melhore agora só tende a melhorar acho que a próxima barreira agora é a gente ainda tem a limitação de 30 mil doutons vamos ver o que vem próximo ainda precisa de um aumento melhorando o vácuo dentro do orbe vai melhorar vai diminuir o decaimento dessas moléculas grandes e provavelmente vai conseguir ainda mais e aumentar a velocidade hoje você consegue fazer aquisição para proteína denaturada até algo em torno de pouco acima de 100 mil mas a perda de sensibilidade é muito grande e aí é que começa a coisa a atrapalhar as máquinas que você tem o controle de desolvatação reduzindo a pressão no sistema e aumentando a pressão nesse trap para você poder melhorar a desolvatação dessas proteínas muito largas e principalmente para complexos que está fazendo o glass linking por exemplo mas esse é um caminho ainda que começou a ser seguido tem dois anos ainda falta muito desenvolvimento e está acontecendo esse é que é o mais interessante a gente vem acompanhando esse desenvolvimento não só na Terra mas nas outras empresas de espectro e do Guia de Massa também acho que o interesse é muito grande e existe hoje uma corrida tecnológica para que você tenha realmente condições de fazer isso e software também além de tudo isso tem que ter software especializado para poder trabalhar com esses dados até não tem o Biopharma Finder que é uma suite de softwares para fazer isso eu tenho conversado bastante com o Paulo Carvalho também dentro do Pattern Lab que se envolve algumas ferramentas para você também trabalhar com proteína intacta acho que tem bastante coisa tem bastante novidade ainda para vir mas isso não vai ser para o final do ano acho que vai ser para depois do Covid agora deu uma atrasada beleza gente acho que é isso foi ótimo ô Melani brigadão cara foi muito legal foi bom a gente sair um pouco dessa parte só de por enquanto a gente falou um pouco de bottom up middle down com Simone bioinformática agora você trouxe para a gente top down e foi muito bom brigadão por você ter aceitado valeu Tiago valeu galera todo mundo também que participou espero contar com todos nas próximas semanas acho que vai indo semana que vem tem mais depois também até acho que até meio de setembro a gente ainda tem palestra espero vamos ver como é que nós vamos ficar agora com as aulas começando não sei se talvez os horários vão mudar né Fábio as olheiras vão aumentar mas Tiago deixa eu aproveitar aqui fazer a divulgação também o Melani já está convidado ele já aceitou o convite a analítica está organizando uma série de seminários online também na verdade vai ser um congresso analítico a gente vai desenvolver uma série de apresentações sobre dezenas de técnicas analíticas diferentes e numa sexta-feira tem a área de biociências que eu estou cuidando e tem a parte de espectroletria de massa com proteômica evidentemente então eu já convidei o Rafael Melani também ele já aceitou para fazer uma palestra específica do uso do Abitrap com a parte de proteína intacta o Fabinho não vi ainda seu e-mail Fabinho mas acho que você aceitou né isso pode ver lá e vai lá o Fabinho também falando da outra parte de proteômica bottom-up e de chapicã e o Paulo Carvalho falando sobre o Pater Lab e eu estou convidando aí outras pessoas que desenvolveram as análises agora a análise clínica para a COVID né tem o Valdo Mimelec do Fleury que desenvolveu uma análise proteômica para a COVID bastante interessante feita com o Dr. Quadupol em larga escala e também o Rodrigo Catarino da Unicamp que desenvolveu uma análise metabolômica para a COVID utilizando sistemas de autorresolução então vai ser um time bom também não tem data ainda acertadinha quando tiver eu divulgo para todo mundo vai estar nas redes sociais também então vai ser uma semana bem agitada com certeza legal depois você manda para a gente direitinho né data e o seu também eu vou continuar divulgando na rede social tá perfeito eu vou mandando vai estar o anúncio lá na analítica é eu já estou agora com a lista de todo mundo até agradecer que os alunos estão aí quietinhos tiveram trabalho danado para arrumar e-mail de várias universidades para eu mandar então acho que a divulgação está começando a ficar melhor e vamos melhorando também aqui a divulgação para mais gente poder vir até o limite máximo de 100 né porque esse zoom nosso só cabe em 100 pessoas mas por enquanto ainda não encheu o total não está cabendo beleza gente obrigadão daqui a pouquinho eu vou fazer o upload do do lá no youtube daqui a pouco vocês podem procurar ele lá tá bom abraço para todos valeu galera valeu pessoal tchau gente bom ver vocês beijão beijão beijo na solange beijo na solange beijo na solange beijo na solange beijo na mariana também viu vagner valeu tchau ai pedrinho beijão agora chegou pra dar o beijo beijo pra todos beijo Juju pra você também tchau Jeno, ele tá enorme tá enorme para de gravar, né irmão